Olá rapaziada, eu sou o JVM, eu peguei radiantes em todos os atos no Valorante e muita gente estava me perguntando qual rotina de treino que eu faço, como que eu treino minha mira pra isso eu criei o treinamento Mira Cavalo, que é o treinamento que em 30 dias pra você desenvolver a mira de um radiante então se você quer ter acesso a esse treinamento que fez com que eu chegasse no radiante e é totalmente gratuito, clica agora na descrição desse vídeo Ah, que isso, mano Matheus? Matheus? E caiu Tão 30 segundos Céu Céu, ó Cuidadozinho E aí A porta Tá a porta, mano E aí E aí Tá a porta A porta, rogante Bola Pode clicar aí, guys Vamos juntos Vamos dar Eu não sei ter esse porto Tô, 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 tô Como que o Stufa tava bom? O último do jogador vivo Me dá um novo Tô, tô jogando Tô pedido na raise Tô posta, tô pedido Jogou, ô moleque jogou Aaaah respeita Vai lab, vai lab tá funcionando Desvio E agora? O que vai acontecer? Ah, o iLab tá ficando... ...compartilhar a subscrição recorrente. Você vai conseguir compartilhar. Vamos ver aqui o que o amigão mandou. Sei se provavelmente ele não vai ver isso, mas pra você também, coreano. Sou muito fã dos dois e dele por mais tempo eu quebrei. Não sei como ia vir porque nem pude desmontar. Sou fã, nunca conseguiu ser odiado. Então, mano. É igual eu falei pro Windows Down. Eu nunca vou acusar ele como uma pessoa que dá gosto porque eu não sou desses. Eu não fico acusando as pessoas. Agora, o fato é que você já foi tóxico comigo. Então, tipo, se você me ver como ídolo... Não sei se você tá na live agora. Você já me xingou, tá ligado? Teve um game que eu tava mal. Eu lembro até hoje. Eu tava contra o BLD. E o BLD ganhou 9 trades de mim. Eu fiquei 0,9 contra o BLD. Eu perdi todas as trades. No final do game, você mandou os bagulho coreano ruim. Perdeu todas as trades pra JET. Então, tipo... Se você me ver como um ídolo. Uma pessoa que você admira. Não é o tipo de coisa que você manda, sabe? Eu nunca te acusei de Ghost. Não fiz isso. Eu não vou fazer isso. Agora... Se você me ver como uma pessoa que você admira. Você não faz esse tipo de coisa, sabe? Então... Esse daqui... É um texto um pouco apelativo. No sentido de que... Sei lá. Você tá botando muito emocional aqui no jogo. Nesse texto. Não é muito bem assim que funciona. Tem VOD gravada. Se você quiser, eu procuro a VOD. Não tem problema. Mas você falou isso pra mim, velho. E eu senti, tá ligado? Aquele dia eu senti que eu tava jogando mal. Então... É... Eu acho que cada um tem que segurar a sua bola. Nunca te acusei de Ghost. Nenhum momento eu fiz isso. Mas... Você foi tóxico comigo. E isso você não pode negar. E é isso, mano. É isso que eu tenho pra falar. Nenhum momento eu te acusei de Ghost. Já falei várias vezes que você tem essa fama. Mas eu nunca trouxe... Nunca falei nada de você. Mas você já foi tóxico comigo. Não, 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 não. Caraca! Eu acho que... Ah, tô mega aí. Ah, parei, parei. Tchau, tchau. Vem... Que isso, paca. Tem? Boa! Ah, tá, 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 tá. Sem calma. Seis desçam eu spajear o Dimas, ou seis chill? Deixo... Onde ele ta? Calma ai... Não ta lá, ele ta no meio. Eu vou sphaquear, eu vou spajear o Dimas. Tô na vagada nessa! Eu vou spakear o Dimas, mas junto ela... Pera, pera, muita calma Muita calma Calma, calma, calma Não Ele dá Isso Era isso Era isso Isso é mais importante Não, não Eu não vou defutar não Defusa aí, Kri Perdemos, Kri Perdemos, Kri Vou confiar aí Meu Deus Põe a clima, põe a clima, põe a clima Eu sou um Deus, defusa Não, não, não Não, não Não, não Não, não 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 Uma coisa aqui Que isso? É, Jotinha, você tem que me carregar, sei lá o quê, blá blá blá. Spike. Ah, pode tirar a massa. Faixão do toxínio. Esse é um inimigo. Vai, vai, é 5k. Pega o 5k dele. Aqui. Aqui embaixo, aqui embaixo na esquerda. Correndo, correndo. Correu, correu. Ele não quer te dar o 5k por ti. Vou tirar a mira dele, velho. Ele tá aí, ele tá aí. Boa, tira. Só força. Salve, salve. Tchau, tira.